Nós vamos prosseguir aqui com o diagnóstico aqui dessa peça, né? O trocador de calor da famosa transmissão I-SIM AT72 Desculpa, TF72, que equipa os veículos Fiat, Jeep e algumas outras marcas Mas que vem dando problema na linha Fiat, Jeep No Argo, Cronos com transmissão automática ou flex, seis marchas E também equipa como Renegate, Touro e Compass O touro da Fiat e tudo Mas a gente só quer fazer agora aqui, evidenciar A gente está aqui com equipamento próprio pra poder fazer um ensaio com fumaça Um ensaio invasivo o máximo possível, sem alterar, sem jogar pressão excessiva Só pra vocês entenderem, essa máquina me dá o recurso de gerar fumaça Ok? Está aí, está gerando uma fumaça Então vai introduzir aqui, nós vamos fazer a vedação dessa câmera Vocês estão vendo que ela estaria vazando Mesmo pequenos vazamentos são facilmente detectáveis E depois nós vamos ver se esse vazamento vai ocorrer aqui Então nós vamos vedar o lado de lá e fazer o diagnóstico preciso Se vocês quiserem saber mais sobre a SMT300 Visite lá o site lá com o YouTube E vocês vão ver essa máquina em funcionamento em outras situações Vou colocar água aqui, devagarzinho Até vocês verem aí, está com a máquina A porta está bom devagar Vocês vão ver que vai ter um momento aqui de vaso comunicante Vai fechar um lado com o outro E aí vocês vão ver a altura A hora que começa a borbulhar o nível Às vezes vocês não estão percebendo é porque está vazando a fumaça para o outro lado Se eu fizer assim, olha lá Já tem o vazamento Então quer dizer, nós que eu fecho essa câmera A gente consegue ver a posição do outro O que nós vamos fazer agora então Vai ser, eu vou isolar essa aqui E ele vai completando o nível do líquido de arquecimento Vamos ver se eu consigo pegar uma posição aqui com a luz aqui Isso aqui, ele vai tentar colocar nessa posição ali a água E vamos devagarzinho ver Que momento já, lá embaixo já está borbulhando Vai Marcelo Tá bom não, foi demais É pouquinho mesmo Olha lá, já está Opa, vamos lá, vamos mostrar para vocês Olha lá Aqui pode ser que o vazamento seja do lado de cá E indo para o lado de lá Então nós vamos fazer agora a mesma situação Coloca agora lá de novo Essa fumacinha que vocês estão vendo aí É a fumaça gerada pelo teste tanqueidade SMT300 Mas está aí evidenciado aí Que há uma comunicação entre a câmera do líquido de arquecimento Com a câmera do óleo Tudo isso feito com a ajuda aí do SMT300 da Bosch Música Música